Primeira coisa muito importante é sempre que a gente faz o mesmo ritual de saída. O que é esse ritual aqui? A gente vai sair para passear, coloca o peitoral, beleza? Se direciona até na porta. Pede para vamos sentar, coloca a guia. Todos os passeios dos últimos tempos a gente está saindo com a refeição dela, que estava ali na minha pete esquerda. Abre a porta e se ela sair antes de liberar com o ok, que foi o caso que aconteceu aí, o que a gente faz? Fecha a porta, traz ela de volta para dentro. Ela não consegue sair de forma alguma. E tenta de novo, mais uma vez, fecha a porta, pede para sentar. Ela deitou, não tem problema, o importante é que ela espere o ok. Abre a porta. Fala ok e aí sai junto. Aqui para entrar no elevador é a mesma coisa, chama o elevador, pede para ela ficar sentada ou deitada esperando, enquanto ela vai esperando ali a gente vai recompensando. Abriu a porta, esperou, fala ok e aí sim pode entrar. Isso que é importante. Aí posiciona ela no lugar certinho ali, no cantinho, vai recompensando ela para ter ficado lá. Se ela sair, volta para o lugar. Chegou no térreo, tem que esperar abrir a porta. Abriu, fala ok e aí sim pode sair junto com todo mundo. Aqui já é na rua, a gente está passando por umas casas que tem uns cachorros latindo, ela está um pouco alerta, tenta, né? A gente tenta fazer alguns treininhos a alguma certa distância para tentar fazer uma associação positiva com esses latidos dos cães, tá? Você percebe que ela está meio desconfortável, ela está muito alerta com os cães, então a gente não insiste muito nesse lugar, tenta se afastar. E aí, outra coisa importante também é com relação à grama, né? A gente sabe alguns jardins que são bem cuidadinhos aqui, tem a grama bem limpa. A gente deixa ela farejar à vontade esses locais porque não tem problema. Na verdade, são locais bons para ela ficar farejando, né? Esses locais com muita grama, com muita terra, que tem vários cheiros diferentes ali dos cães, seja por causa que o outro cão passou ali e fez sushi, né? Enfim, tem uma série de informações ali nos gramados e é os locais que eles mais gostam de farejar. Então, vamos lá.